Fala galera, vou tirar um melzinho agora de tubuna, minha filha mais nova tá com uma tosazinha pesada eu vou utilizar o extrator pra fazer a remoção do mel, beleza? Olha aí como é que tá de mel então primeiramente eu vou remover só uma faca, essa parte de cima dos potes que eu vou extrair olha a cor desse mel show de bola faz tempo que eu tirei mel dessas abelhas então hoje é uma necessidade né tô com uma filha aí com uma tosse e eu costumo tratar com esse mel olha a cor desse mel então primeiro eu vou remover pra facilitar aqui o trabalho vou remover só essa parte de cima olha que cor de mel tô impressionado com a cor desse mel dessa última florada vamos lá vamos lá começar a utilizar a bomba agora fure aqui a quantidade já considerável de potes vamos lá aqui tá a bomba olha a cor desse mel olha a cor desse mel eu tenho que conseguir manipular e filmar mesmo eu tenho que conseguir manipular e filmar mesmo sem tanto dano né consegui remover o mel e as abelhas não estão tão agitadas tô removendo o mel na parte superior e tem muito mel lá pra baixo ainda não tem jeito de deixar ele desprotegido nessa linha assim vai mais pra fim de medicina aqui em casa beleza a cor assim é isso aí mel de tominha me gostou da lá abração a todos até o próximo vídeo